Ser criança é bom, não ter medo de chuva Brincar na lama e depois correr na lua Abraça seu amigo e chama pra brincar Solta pipa, joga bola e no balanço, balança E no balanço, lanço, lanço dessa vida minha Eu também posso brincar de casinha Esconde, esconde na minha vila, te pega, pega Olá meus amores, tudo bem com vocês? Nesse clima de alegria, nessa semana maravilhosa Que é a semana da criança A Tia Sandra veio com mais um conteúdo Pra estudarmos junto com a disciplina Ciências humanas E aqui crianças, ó, o nosso conteúdo de hoje Meios de comunicação, televisão, jornal e o livro, certo? Vamos falar também sobre mapa e anus Vamos para o nosso primeiro conteúdo, crianças Meio de comunicação Esse conteúdo vai falar, vai nos ensinar que Através da televisão, do jornal, do livro Eu posso ter alguma informação No caso aqui, o primeiro, né? Que é a nossa televisão Vou falar primeiro do aparelho, certo? A televisãozinha, que é a imagem De uma televisão muito parecida Com a que você tem em casa Com a da Tia Sandra, tá certo? Só que as televisões não eram assim As antigas eram modelos diferentes, certo? Como nós não estamos falando De meio de comunicação antigo e atual É só algo que a Tia Sandra quer mostrar pra vocês Que as televisões não eram assim, tá certo? Tinha outro modelo Mas, a televisão Como ela pode me passar a informação, Tia Sandra? Um exemplo O papai gosta de assistir o jornal Num jornal, né? Que passa na televisão A pessoa vai falando Vai passando o quê? Informação Vai ter um meio de comunicar De comunicação E a televisão, o que que acontece? Acontece coisas bem longe Lá nos Estados Unidos Na Espanha Em outros países E é através do telejornal Que passa onde? Na televisão O papai, a mamãe, o vovô Tem o quê? As informações Que acontecem Nesses lugares E também nos telejornais Da nossa cidade Tá certo? Então, através da televisão Nós temos informações De lugares bem distantes E nós temos aqui Crianças O jornal E a Tia Sandra Quer mostrar uma diferença Aqui pra vocês A televisão A televisão Passa uma informação visual Ou seja A mamãe tanto vê Como escuta Certo? Já o jornal A mamãe só vai Fazer o quê? Só ler Só vai ser informações Mais lida Passa também O que aconteceu Em outros lugares? Sim Porém Ela não vai ouvir Ninguém falando Vai ser tudo o quê? Escrito Tá certo? E aqui nós temos O livro Crianças O livro também É um meio de comunicação O seu livrinho aí Que você tá aí segurando aí Ou pertinho de você Que no caso É o nosso LV4 Ele também nos passa Informação Através de quê? Através dos nossos conteúdos Como tá sendo agora Olha o que vocês estão aprendendo O meio de comunicação Vai aprender já já Sobre o mapa A luz Tudo isso é o quê? Comunicação Tá certo? E não tem só o nosso livrinho Tem outros livros Tia Se eu quiser aprender Sobre um país Vai ter esse livro Dentro de livros históricos De história Vai ter sim Falando um pouco Sobre determinados países Como também tem Os nossos livrinhos De história Eles também Nos passam É comunicação Tá certo? Lá você vai visualizar Vai ler A diferença é Que com a televisão Né? Deixa eu ajeitar aqui Ó Com a televisão Esse meu de comunicação A televisão Eu vejo E escuto E o jornal E o livro Eu vou ter que fazer o quê? Só olhar O que tá lá Né? E alguém tem que ler Se caso a pessoa não saia Tá certo? Então aqui o nosso livrinho É um meio de comunicação Ok? E o nosso próximo conteúdo O mapa Crianças A tia Sandra Trouxe pra vocês aqui O mapa do Brasil Nosso mapa Olha aqui Observem crianças Que no mapa Ele é dividido Por cores Certo? Tia Sandra E pra que serve o mapa? O que que eu tenho Que aprender Sobre o mapa? Crianças O mapa É onde fica localizado Os países Os estados Ele facilita Pras pessoas Querer chegar Num determinado lugar Quando você vai Viajar de avião Geralmente Eles tem que saber Passar a informação Pra vocês Pra pessoa que vai viajar O tanto de De horas Que vai dar Pra um país Pro outro De um estado Pro outro Por quê? Porque através do mapa Ele consegue Visualizar A distância De um local Para o outro E aí Se você não tem Conhecimento Então Se a pessoa Que tá lá Sendo piloto Não vai saber Passar a informação Pra você Aí vocês Não vão conseguir Chegar No lugar Que vocês querem Então Crianças Você Ler Junto com O papai E com a mamãe Você vai começar A conhecer Os estados Que tem Aqui ó Dentro do nosso Mapazinha Tá certo? Tia E qual a outra coisa Que eu tenho que aprender No mapa? Aonde fica localizado O seu estado? Onde é que fica localizado? Aí você vai procurar Primeiro você tem que saber O nome Do nosso estado Como é o nome do nosso estado? Ceará Tá certo? Aí você vai procurar Com o papai E outra coisa Crianças O nome do estado De cada estado Fica bem grande Bem destacado No mapazinha Então vocês Junto com o papai Ou com a mamãe Vai procurar Mamãe Eu quero saber Onde fica localizado O meu estado? Aí a mamãe vai dizer E como é o nome Do seu estado? Enzo Aí o Enzo vai dizer Meu estado é Ceará Então vai procurar Aqui ó Vai tá bem aqui No cantinho aqui Crianças Tá bom? Aí quando você For olhar no mapa Vai tá no mesmo cantinho Aqui em cima Tá certo? Outro detalhe também Que o mapa Certo? Ele fica ó Rodeadozinho De uma cor azul Vocês sabem por que é? Que fica rodeadozinho Com a cor azul No meu aqui Não tá não Tá certo? Mas se você for procurar aí Na imagenzinha Que você achar Você vai ver O azul Crianças É porque o nosso estado É rodeado por Águas Por mares Tá certo? Então olha aqui Outra coisa que nós aprendemos E o nosso próximo conteúdo É o que? A luz Crianças Crianças Agora Que clareia todo o ambiente Onde nós estamos E por que isso aconteceu, hein? Será que foi uma mágica? Não Foi por quê? Porque veio a descarga elétrica, né? Veio a eletricidade Naqueles fios Naqueles fios Em tudinho A tia Sandra, ó Apertou o interruptor E acendeu a luz Olha aí Que bacana Então, crianças Na nossa disciplina Hoje Olha o que nós aprendemos Sobre os meios de comunicação Televisão Jornal E livro A televisão Tanto eu posso Ver Como ouvir O jornal E o livro Eu vejo As imagens, né? E também eu tenho que ler Para saber Quais as informações Ele Tanto o jornal Quanto o livrinho Está me passando E falando sobre O mapa O que vocês vão procurar No mapazinha, hein, crianças? Muito bem Onde fica localizado O nosso estado E a luz Que quem? Criou foi quem? O inventor da nossa luz? Thomas Edison Agora, meus amores É com vocês Exercitando atividade No MP4 Um beijinho no coração Fique com Deus E até a próxima aula Tchau